12.1, vamos lá, saiu um pouquinho desse script? 12.1, eu ia pedir de novo foto do WhatsApp, mas como tu já decidiu, olha só gente, vamos lá, a gente já trouxe denúncia do programa da comunidade hoje lá do bairro de Flores. Tá achando que acabou? Não, tem mais denúncia ainda daqui a pouquinho, viu? Principalmente porque o telefone do programa da comunidade tá ligado com você que tem do outro lado, então fica ligado 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer destaque do fim de semana, um empresário ficou ferido depois que um esqui, um jet ski e uma lancha colidiram no nosso rio, é destaque que a gente vai trazer pra você com o Bruno Fonseca aqui na tela, Bruno. Pois é, um acidente envolvendo uma lancha e um jet ski na tarde deste sábado na Marina Rio Belo, na zona oeste de Manaus, deixou o empresário Daniel da Bela, que pilotava a moto aquática, gravemente ferido. De acordo com o SAMU, o estado da vítima é grave, ele sofreu traumatismo crâniano. Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, informaram que após o jet ski pilotado pelo empresário colidir com a lancha, o homem desmaiou com o impacto da batida. Pessoas próximas fizeram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, que o levou para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental tomou conhecimento do acidente no final da tarde de sábado. Militares que se encontravam realizando inspeção naval nas proximidades do acidente foram deslocados para o local, a fim de apurar as informações e dar apoio à vítima. A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental vai instaurar o inquérito para apurar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha só, gente, que situação de hoje nem de ontem, que a gente traz para você esses cuidados que você tem que ter com o rio. A gente tem um volume enorme de água, o maior volume de água do mundo de água doce, e a gente não tem onda, não tem nada desses perigos que a gente tem, por exemplo, em água salgada, quando vai para praias do Nordeste, por exemplo. E a gente precisa ter cuidado. Ontem foi um dia lindo, um dia ensolarado, mas, infelizmente, a desatenção, não se sabe ainda de quem, se foi da lancha ou se foi do empresário que estava pilotando o jet ski, mas foi um acidente no fim de semana, que foi no sábado esse acidente, no caso, um acidente no fim de semana que deixou uma pessoa em estado grave. Então, o que era para acontecer? De forma prazerosa, com os amigos, né? De confraternizar ali com os amigos, aproveitar o fim de semana nesse nosso soccer fort, acabou em tragédia. Tudo porque alguém falhou na segurança. E é importante que a gente traga isso. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, dois acidentes graves que aconteceram. Já está aqui no Game Diretor, está dizendo pra mim aqui, ó. Dois acidentes graves que aconteceram. E as leis, as leis da marinha que existem, as leis que existem pra poder... Quem está pilotando lancha, quem está no comando de jet ski, existem pra poder trazer segurança. Não tem nenhuma lei que é feita, que é autorizada e que vale aqui no nosso Brasil, sem que seja pra poder trazer a nossa segurança. É por isso que quando a gente descuida, acontece tragédias como esta. Como, por exemplo, a gente vai trazer a tragédia do domingo aí. No domingo, um homem morreu na madrugada, depois de ser atropelado na Avenida General Rodrigo Otávio, lá na zona sul da cidade. De acordo com a polícia, o atropelamento foi por causa de um carro dirigido por um adolescente. Um adolescente de 17 anos é que estava dirigindo o veículo e acabou matando uma pessoa. É destaque que a gente vai acompanhar agora, aqui na tela. Pois é, Márcia, agora a gente vai falar de mais um caso de morte no trânsito. Um homem morreu nesta madrugada, deste domingo, depois de ser atropelado aqui na Avenida Rodrigo Otávio, no Crespo, na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, Márcia, o atropelamento foi causado por um carro dirigido por um adolescente de 17 anos. Uma passageira do carro ficou com ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital João Lúcio. A suspeita é que o veículo estava em alta velocidade. O motorista apresentou sinais de embriaguez. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O carro colidiu, Márcia, com essa mureta, desse portão aqui dessa fábrica. Peritos do Instituto de Criminalística investigam se o motorista dirigia em alta velocidade. O adolescente responde, vai responder por ato infracional e por homicídio culposo no trânsito. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se o adolescente vai permanecer apreendido até a conclusão do caso. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal. Márcia, o acidente foi tão grave, foi tão impactante, que deixou até marcas ainda aqui no asfalto da Rodrigo Otávio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Não precisava nem dizer que foi grave, porque a gente estava vendo que quebrou a mureta, tem sangue ainda da vítima ali espalhado pelo chão. E aí a gente, olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Né? É aquela velha máxima. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu tenho certeza absoluta que o pai avisou, que a mãe avisou, disse pro menor, não sei se foi o pai e a mãe que deram o carro pra ele, ou se foi ele que foi lá e pegou o carro às escondidas, porque também acontece isso, né? O adolescente quer sair no carro, quer dar uma de boizinho, o pai e a mãe estão dizendo que não, porque ele não tem carteira de habilitação, então ele não tem que conduzir veículo sem carteira de habilitação, sem ter a idade certa. E aí ele teimoso vai lá, pega o carro escondido e faz uma desgraça, começa uma tragédia. Agora o adolescente tá bonzinho. Eu quero ver, sentar, ai mãe, me perdoa, me desculpa, eu não quis fazer isso, né? Agora ele deve estar todo mansinho, todo calminho, mas na hora que o pai e a mãe vai educar, na hora que o pai e a mãe vai dizer que não é pra fazer, vai proibir de sair à noite, vai proibir de bebida, vai proibir de dirigir o carro, o adolescente sempre fica revoltado, não é assim? Não é assim aí na sua casa? Fica revoltado, fica indignado, diz que o pai proíbe tudo, que a mãe é chata, que o pai é chato, quando acontece uma tragédia como essa, pai me perdoa, mãe me perdoa, vai ficar aí a vida inteira com esse peso nas costas. Matou uma pessoa no trânsito, matou um homem, matou um homem, porque foi desobediente, porque não foi atencioso, porque não cuidou do pai, de obedecer o pai e a mãe. Todos nós nascemos com um manual. Não tem essa história, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu tô na dúvida, eu não sei o que fazer da minha vida. Mãe e pai estão aí pra justamente explicar pra você o que é que você tem pra fazer na vida. E gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Carro é arma. Carro é uma arma. O carro, ele acaba com as famílias, ele acaba com a vida, ele mata pessoas. Ele mata pessoas. Se quem estiver na condução de um veículo, for uma pessoa irresponsável, uma pessoa sem carteira de habilitação, uma pessoa que bebeu e foi dirigir, essa pessoa está trazendo um risco pra sociedade e pode matar. Olha o exemplo aí que a gente tá trazendo pra vocês. Olha a história aí que a gente tá trazendo pra vocês. Se a pessoa que tá à frente de um veículo, na condução de um veículo, tá dirigindo em alta velocidade, não tá obedecendo o limite de velocidade, não tá obedecendo as leis de trânsito, ela vai matar alguém. Isso é questão de tempo. É questão de tempo. Agora, pior, se você, além de dirigir em alta velocidade, você é menor de idade, você bebeu e não teve o cuidado necessário. Olha só a desgraça que aconteceu. Acabou com duas famílias. A família do morto e a família do menor. É pra acabar, né? E infelizmente não acaba por aí, não. Um homem de 50 anos foi detido depois de colidir com um caminhão baú que dirigia e que dirigia contra o... e também bateu contra o motociclista. Foi na tarde de domingo e dessa vez o caso foi na Tefé, na Cachoeirinha, também na zona sul da cidade. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do programa é o Bruno Fonseca. E a gente vai saber direitinho como é que foi essa história. Bruno? Pois é, Márcia. Um homem de 50 anos foi detido depois de colidir um caminhão baú que dirigia contra um motociclista na tarde deste domingo aqui na Avenida Marquês de Silveira com Avenida Tefé na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Olha só, Márcia. Segundo a polícia, o motorista estava dirigindo alcoolizado e na contramão da via, né? A vítima foi arremessada neste garapé e foi hospitalizada em estado grave, mas acabou morrendo. O homem teve choque hemorrágico agudo. Segundo a polícia, o acidente ocorreu por volta das 3h30 da tarde. O motorista do caminhão havia ingerido bebida alcoólica, Márcia, e ele estava dirigindo o caminhão baú e com a colisão a moto e a vítima foram arremessadas para estigar a pé. A polícia informou que o homem foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de urgência, o SAMU, e foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro o João Lúcio, mas, infelizmente, não resistiu. O motorista do caminhão foi detido, considerando um alto grau de alcoolismo, que depois do bafômetro foi feito o teste e o fato de ele estar dirigindo um caminhão na contramão, ele foi flagranteado por tentativa de homicídio. Ainda segundo a polícia, Márcia, o homem deve ser encaminhado para uma audiência de custódia nesta segunda-feira. Mais um fato aí, de acidente, que infelizmente, foi grave e levou à morte de mais uma pessoa aqui na cidade de Manaus. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. Olha só, você viu o estado que ficou a moto? O ar empenou, a moto se quebrou toda para o lado e a pessoa que estava na moto foi jogada, foi arremessada longe e morreu. Gente, trânsito é uma felicidade, pode ser uma felicidade, pode ser uma infelicidade. No trânsito, a gente comete crimes horrendos. Olha o crime que aconteceu. no dia 28 de março e até hoje a gente lembra aqui, se eu não me engano, foi em 2012, diretor, atualiza para mim quando é que foi aquele acidente grave que um caminhão, uma outra vez de um caminhão caiu ali do viaduto, pegou um ônibus do outro lado, ali no bairro de Flores também, ali no bairro de Flores e acabou com muito, com dezenas de pessoas ali, pelo menos umas 16 pessoas, eu não me lembro exatamente qual foi o número, foi umas 16 pessoas, 20 pessoas lá em Flores, quantas pessoas que morreram dentro do ônibus, ou seja, grávidas, idosos, crianças, todos eles acabaram mortos por causa da irresponsabilidade de um motorista que havia usado cocaína. 28 de março de que ano? Dia 28 de março, eu não lembro qual foi o número, qual foi o ano? 2012? 2012, 2013? Descobre aí para mim, por favor. Foram 16 pessoas que morreram e foi um trauma para a cidade inteira, uma desgraça, inclusive o motorista do ônibus, do caminhão, também morreu. Ele estava levando uma outra em 2014, o diretor está atualizando para mim, 28 de março de 2014, olha a desgraça que o homem cometeu, usou entorpecente, usou droga, foi dirigir e aí acabou com a vida de 16 pessoas, inclusive com a própria vida. Então, trânsito, ele é uma desgraça se você não souber cuidar direito do trânsito. Mas se estiver andando tudo direito, fizer direito, cumprir direito às leis de trânsito, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada demais, o problema é ter irresponsabilidade na condução do veículo. 12 e 13, a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado, prestação de contas, prestação de contas de mais um latrocínio nessa cidade. No dia 21 de abril, o sargento da polícia militar, Marco Aurélio, foi assassinado com três tiros em um lanche. Ele foi vítima de um latrocínio e hoje foi a apresentação do autor do suspeito de ter matado o sargento da polícia militar, Marco Aurélio. Quem estava na delegacia? A mãe do policial e ela falou com a vítima, com o suspeito, ela falou com o assassino do filho dela e é o destaque que a gente vai acompanhar agora com o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, nós falamos aqui da delegacia especializada em roubos e furtos e delfradações, onde a polícia conseguiu prender este rapaz aqui, Lineker Araújo Silva, de 25 anos, ele que é acusado pelo latrocínio do sargento da polícia militar do Amazonas, Marcos Aurélio Marques Soares, de 52 anos, que foi aí brutalmente assassinado por dois tiros, envolvido no latrocínio do sargento que aconteceu no mês de abril lá na Rua das Pedras, no Tancredo Neves. Quem vai explicar melhor para a gente sobre o caso é Adriano Félix, ele que é o titular aqui da delegacia. Doutor, como é que vocês chegaram até esse infratão? Logo após a realização desse crime, nós ouvimos testemunhas do local do fato e a partir desses depoimentos nós conseguimos identificar e verificar que era um indivíduo jovem, magro, com uma estatura um pouco mais alta do que a normal, que usava uma motocicleta preta, um boné vermelho. E a partir daí, isso aí facilitou as investigações, fazendo com que nós chegássemos até o Línic e identificássemos a qual altura uma mulher, a Jayara, que praticou também esse latrocínio. E ainda está foragida, né doutor? Perfeito, está foragida, tendo em vista que a própria família não permite a chegada dela na residência, tendo em vista que todas as vezes que ela vai, ela pratica vários furtos contra familiares. Agora a policia trabalha na investigação atrás dessa mota? Sim, o intuito agora é prendê-la, atirar de circulação, tendo em vista ser uma pessoa perigosa que não esboçou nenhum impedimento na hora de matar um sargento da polícia militar. Muito obrigado pelas suas informações, doutor Adriano Félix. A gente vai começar aqui com o Lineker. Me diz só uma coisa, no momento em que você estava lá na pizzaria, o sargento estava lá, eu sei que você não sabia que ele era um sargento, mas o que que deu na tua cabeça de fazer dois disparos que levou à morte do sargento? Ia me matar, né, doutor? Vi que ele ia puxar a arma, eu entrei em luta corporal com ele e acabei atirando nele. Por que que você comete esses crimes? É falta de oportunidade na sociedade? Não, é falta de opção, doutor. Mas não dá pra trabalhar no momento? Sem tirar a vida das pessoas, sem roubar as coisas das pessoas? Não dá, né? Agora tu sabe pra onde tu vai, né? Olha só, Márcia, a gente ainda há pouco entrevistou e conversou com a mãe da vítima, do sargento e também com a filha, a gente vai acompanhar agora. Ele disse que foi um assalto? Não, não foi um assalto. Tenho certeza que isso foi uma coisa já premeditada mesmo, porque meu filho era um homem direito, era um homem justo, meu filho. O meu filho não merecia isso, não merecia morrer dessa forma, viu? Se ele fosse um bandido, meu filho nunca cometeu coisas erradas, obediente, sabe? Um menino que só fez coisas certas, sabe? E aí, desde criança, ele dizia assim que ia ser um soldado, né? E no tempo que ele falava isso, né? Eu ficava assim, imaginando, tá bom, meu filho, que você realmente cresceu, né? Estudou, né? Fez concurso, passou, ficou na polícia todo esse tempo e todo mundo, capitão, sargento, todo mundo, diz que ele era um ótimo funcionário. Ela quer justiça? Eu quero justiça, meu filho. Esse homem não pode ficar assim. E, Márcia, nós estávamos aqui em coletiva com o doutor Adriano Félix e também, né, ouvindo o depoimento do infrator e a gente acompanhou um momento muito tenso aqui, onde a mãe da vítima, a mãe do sargento, conversou com o Dinequer e a gente vai acompanhar agora porque foi um momento muito difícil até pra nós jornalistas que acompanhamos todos os dias esses casos onde ela perdoou o acusado. Se você se arrependeu, eu peço que você se ajoelhe agora aí. Ajoelhe, peça perdão. Porque eu só acredito que você está arrependido se você se ajoelhava. Eu sou mãe, eu criei meus filhos, que é meus irmãos. Peça perdão para a senhora mentesitada. Eu pego, senhor. Minha mentesitada não era matar seu filho, não. Qual era a sua intenção? Só que ele reagiu. Mas como que não foi um roubo, meu filho? Que você não roubou nada dele? Tinha modo dele lá, tinha tudo dele lá e você roubou. Você foi matar, essa mão foi impunitada, que eu sei que é isso. Porque o meu filho é o único que era dentro da lei, tudo ele fazia honestamente, sabia? E você acabou com a família. Está aí, né? Um momento muito emocionante até para a mãe, que perdoou aí a pessoa que tirou a vida do filho dela. Agora a polícia trabalha aqui na investigação atrás dessa moça aqui, a Jaiara, Kathleen Conceição Leal, ela que estava junto com o Lineker no momento do crime, do latrocínio lá no Tancredo Neves. Agora aí ele vai responder, aí foi indiciado por latrocínio consumado e depois dos procedimentos cabíveis ele vai lá para o CDPM pagar pelo que ele fez. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Nessa hora, fica com uma carinha de pena, né? Fica com uma carinha de sofreguidão, assim. O que foi que eu fui fazer? Sabe o que me dá pena? Me dá pena da família desse homem, da família. porque o pai e a mãe devem ter tentado educar, devem ter tentado trazer alguma dignidade para a cabeça desse homem e esse homem faz uma desgraça como essa. Eu já me disse, eu já disse aqui, já me posicionei aqui que eu sou favorável à prisão perpétua. Tem pessoas nesse mundo que elas são tão más que elas não têm que viver em sociedade, não. E eu já disse aqui várias vezes para vocês que estão aí do outro lado que eu não sou defensora de bandido, não. Eu acho que a gente precisa analisar caso a caso. um caso como esse aqui em que ele está consciente, ele sabia o que estava fazendo e ele não deve ser o primeiro latrocínio que ele tem nas costas. Esse homem tem recuperação ainda nessa vida? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você, ele está bonzinho assim porque ele está preso, porque tem investigador ali ao redor, está a polícia ali olhando a conduta dele. Mas será que ele com uma arma na mão ele ia ficar bonzinho desse jeito? Infelizmente não fica. Infelizmente não fica. a gente vê a dor da família, até assessora, tinha uma assessora lá do lado do Bruno que se eu não me engano ali também estava chorando desesperado porque a gente se compadece com uma situação como essa. Tem gente que não tem condições que não tem condições de viver em sociedade. Eu continuo com o meu condicionamento de que só quem pode tirar a vida é Deus. Nós não podemos dar esse poder aos homens porque os homens são injustos. Eles vão tirar a vida de quem não tem dinheiro para se defender, de quem muitas vezes é até inocente que por causa de uma falha em determinada investigação de gente que não está comprometido com a verdade acaba acusando o inocente em vez de acusar o culpado. Então para tirar a vida eu sou contra e vou me posicionar sempre que sou contra e pode vir uma enxurrada aí de reclamação ali no WhatsApp que sempre vem para dizer que eu estou defendendo isso ou que eu estou defendendo? Não estou defendendo o bandido. Eu sou a favor da prisão perpétua porque eu sei que tem gente que não tem condições de viver em sociedade. Aí você me diz aí do outro lado mas está certo eu pagar esse pato? Por que quem paga ali para poder a justiça para poder ter um regime prisional para poder ter a cadeia? Eu vou dizer uma coisa para você muito francamente volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Eu pago sem reclamar para tirar o bandido da sociedade. Você paga ou não paga? Se eu tenho que pagar os meus impostos e com o dinheiro dos meus impostos vai o poder público faz uma cadeia e põe o bandido lá dentro um homem ruim um homem mau um homem que tirou a vida, por exemplo do Marco Aurélio e que tirou a vida de tantas outras pessoas nessa cidade e que a vida deles é fazer isso matar as pessoas se eu tiver que pagar por meio dos meus impostos para tirar essa pessoa da sociedade eu pago e pago feliz. Você não? Você não paga? Se o meu dinheiro dos meus impostos for revertido para poder manter pessoas como essa que dentro da cadeia o resto da vida sabe por quê? Sabe como é que eles pensam infelizmente? Eles pensam assim o diretor está me dizendo aqui a família está ali com cartaz de justiça ele já não está preso? Está mas infelizmente a gente sabe que a nossa legislação é uma legislação muito fácil ainda daqui a pouco ele vai ser solto e a dor da família que fica dentro do coração porque perdeu o ente querido para sempre e nós já trouxemos casos aqui no nosso programa da comunidade que o caboclo que matou uma moça não me lembro exatamente onde é que foi mas ele disse acabou para ela eu estou preso mas daqui a pouco eu vou ser solto olha só o raciocínio de quem não tem recuperação quem não tem recuperação pensa sim quem não está nem aí para a vida humana e aí é dessa pessoa que eu estou falando que tem que ficar presa a vida inteira pensa sim acabou para ele o que importa é que eu estou solto e esse aí que você está vendo a imagem põe a imagem do bandido aqui põe a imagem do Lenny Kerr aqui ele disse para a mãe do Marco Aurélio ele disse para a mãe de Sargento eu matei porque ele me matou aliás disse para o Bruno Fonseca por que foi que você atirou ele virou para o Bruno e falou eu matei para não morrer né doutor ele disse assim eu matei para não morrer né doutor então quer dizer uma pessoa como essa chega numa lanchonete vai cometer um assalto com uma arma carregada né e aí é que diz é aí o que diz o Ivan que eu sempre repito aqui o bandido vai lá para matar ou para morrer ele matou dessa vez podia ter morrido mas ele matou dessa vez então não penso que tenha solução tem gente que nessa vida não vai ter solução então ela tem que ficar presa a pessoa tem que ficar presa o resto da vida e se custar o dinheiro público para isso é um dinheiro bem pago é pior do que liberar uma pessoa como essa e de novo para a sociedade matar outro pai de família então é muito melhor que pessoas que são lá analisadas que tem todo um corpo de profissionais que veem que a cabeça daquela pessoa está perdida nessa época está perdida nessa vida é muito melhor que ela seja presa que ela fique presa a vida inteira do que ser liberada e cometer outro assassinato 12h24 a gente vai para o intervalo com essas imagens que daqui a pouco a gente volta você foi matar essa moça foi invulidada e você foi porque eu queria que era que era tudo ele fazia honestamente sabia e você a família família aater saja a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti